A presidenta Dilma lança daqui a pouco no Palácio do Planalto o Crescer, que é a expansão do Programa Nacional de Microcrédito. Voltamos ao vivo com a repórter Aline Bastos, que tem mais informações. Aline? Bom, a cerimônia está prevista para começar a qualquer momento. Agora eu vou deixar um número aqui. Nos três últimos meses do ano passado, foram liberados mais de R$ 820 milhões em microcrédito. Quem detalha esse número aqui com a gente é Francisco Van der Klee, que é o economista do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo, orientado do Ministério do Trabalho. Francisco, obrigada pela presença. Boa tarde. O que muda? Bem, agora com as medidas que serão anunciadas hoje, nós teremos aí novos bancos públicos operando diretamente com o microempreendedor, tendo uma capilaridade maior, tendo mais agências apoiando o microcrédito. A gente vai contar, na verdade, com um grande banco, que é o Banco do Brasil, que tem toda uma estrutura no país inteiro, e vai ofertar o microcrédito para a população a uma taxa de juros baixa. Quer dizer, o programa já existe desde 2005 e hoje, que daqui a pouquinho vai ser anunciado, é a revitalização desse programa. Quer dizer, o microempreendedor que está em alguma parte do país, ele que procura a agência ou ele vai ser encontrado? Ele pode ser encontrado através de um chamado agente de crédito, que vai levantar a necessidade dele de crédito, ou ele também pode entrar no site do Ministério do Trabalho, no Programa Nacional de Microcrédito, e solicitar a visita desse agente. Bom, são taxas melhores, é um crédito melhor? Sem dúvida nenhuma. Como você falou, no último trimestre nós já concedemos R$ 820 milhões. No ano de 2010 todo foi cerca de R$ 2,8 bilhões. E nós estamos estimando que nesse ano vamos chegar em torno de R$ 3,3 bilhões de microcrédito concedido para a população de baixa renda, do microempreendedor de baixa renda. Muito obrigada pela presença. Está aí mais uma notícia, uma boa notícia que a gente passa aqui para os nossos telespectadores. Qualquer momento voltamos com mais informações aqui do Palácio do Planalto. Carolina. Ok, então em instantes voltaremos com a transmissão do evento ao vivo do Palácio do Planalto. E você pode acompanhar aqui conosco pelos canais NET, Sky, OiTV e Embratel. Pela internet, em nosso site ou no endereço da Presidência da República. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. Tchau.